Beleza galera, bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Conhecendo Onde Estou E onde eu estou galera? Hoje eu estou num bairro que eu estava esperando muito tempo pra filmar galera Já passei por aqui, já tem alguns outros vídeos que aparecem na rua Hoje eu estou na Milton Silva galera, no bairro do Trem galera Vinícius aqui da Milton, todo bairro do Trem Então eu vou filmar alguns pontos muito importantes, talvez esteja um vídeo longo Espero que a minha cinegrafista aguente, mas é assim Então galera, vamos lá Aqui galera, é onde ficava a famosa feirinha do bairro do Trem Está sendo reformada né Bom, pelo menos começou o trabalho de reforma, não sei se vai ser reformada As barraquinhas que existiam estão ali no lado agora, está tudo funcionando aqui no ar Estou no cruzamento aqui entre a Milton Silva e o Jorge Silva Para quem conhece aí já vai ficar esperto né Eu vou passar aqui um negócio que eu acabei de ver, achei interessante de filmar novamente Aqui olha, tem a Neurocon né Do lado, as casinhas do bairro do Trem Dá uma olhada nessas casinhas Muito bacana né Um bairro bem acrochegante, bem familiar Eu achei interessante isso aqui ó O rapaz está vendendo a casa dele, quem quiser comprar Motivo, falta de água todo dia Então já fica a dica aí para quem me perguntar Se quiser morar no bairro do Trem, falta água todo dia Tá galera, aqui nós temos olha, o Benoliel né Para quem conhece foi uma loja que cresceu muito com esse bairro há 20 anos, 20 anos Hoje é uma grande loja aqui no estado da Mapardo até Logo aqui a frente também nós temos o supermercado, que também é um supermercado muito antigo aqui Também cresceu junto com o estado, com a cidade né Com o supermercado de Santa Lucia E logo uma parte mais assim Que eu acho mais interessante daqui São essas pequenas ruas Vou mostrar a parte mais bonita do supermercado Cresceu junto com a nossa cidade galera A gente fica com a cidade de Matapá Olha aí ó Ele fica bem ao lado aqui da praça né Praça Nossa Senhora da Conceição É aqui nessa praça que acontece aí O sol solteiro de casado Tem o futebol a fantasia né A festa do carnaval, quando tem a banda, é tudo aqui galera Olha o que eu tô indo mais aqui a frente olha A igreja Nossa Senhora da Conceição né Claro É bem na praça Nossa Senhora da Conceição da igreja Olha aí, tem que fazer essa igreja Bem bonito olha Tem que ver essa igreja, acho que tudo bonito Tá Vamos lá Olha aí a praçinha da Santos Pra quem não conhece, em Rio ali Ficava o qual o nome do espadro? Padre Dário Padre Dário É aqui, agora é aqui do espadro, não tem equipe É, é particular É, particular Eu vou dar uma volta na praça Eu acho que também é um dos pontos muito importante aqui Depois eu vou filmar algumas casas Que eu acho interessante aqui E nação como era antigamente Tá Aqui tem a igreja, é, é, presbiteriana também Muito antiga essa igreja aqui, ó Tá Olha o nosso cancinho de futebol aí, ó Agora tá chique, né galera Olha aí Gama sintética e tudo, né Essa grama sintética tá meio vencida já, mas Tá chique, hein É isso aí Vou dar uma volta aqui completa aqui na praça E vou a outro lugar que eu queria Quero filmar pra vocês Mas bora ver logo aqui a praça Bairro do trem Coisas que vêm à cabeça Praça Nossa Senhora da Conceição Igreja da Nossa Senhora da Conceição E também as pede do trem Nós vamos chegar lá, galera Olha aí o pessoal treinando aí Acho que a pessoa é uma escoteira Não sei não, tá Mas a gente tem uma escoteira que deve ser Aqui, galera, outra escola muito conhecida aqui no Paz do Trem Eu não poderia falar do Paz do Trem sem fundar ela A escola Irmã Santina Riore Muito boa A antiga escola das freiras, né Quem conhece sabe, olha aí Tá, muito bonita, né Aqui, galera, eu vou falar uma coisa Eu posso estar equivocado, mas eu vou falar assim mesmo Quem sabe melhor do que eu pode falar Aqui, ó Esse prédio agora que vai filmar aqui na esquina Esse prédio era um cinema chamado Cine Veneza Ele foi um dos primeiros cinemas Se não me engano foi o primeiro ou o segundo cinema Aqui no prédio de Macapá Hoje ele tem uma revenda de carro Tem uma cafoteira É um cara de coisa aí Mas ele foi um dos primeiros cinemas de Macapá Se não foi o primeiro, foi o segundo, tá Eu vou dobrar aqui, ó Faz aqui a fensca que eu tenho É a escola Alexandre Bastavares, né Se isso é Bastavares, eu vou ver Bastavares Da Alexandre A escola da Alexandre, olha Uma escola também muito conhecida, né Falar de bairro do trem também É falar da escola, olha Alexandre Bastavares, tá Eu consegui saber e tirei minha dúvida Tá Agora, galera, é o seguinte Eu tô indo agora É tudo pertinho, é bacana que é tudo pertinho, velho A sexta DP também é muito antiga aqui O prédio é mais moderno Mas aí já tá com essa legacinha Muitos anos Aqui à frente, galera Eu vou chegar na sede do trem Conhecida a sede do trem Infelizmente A sede do trem Que é um time de futebol Trem de esportivo Foi vendida, né Há muitos anos E agora faz parte de uma escola Tá vendo esse pegado aí Todo Faltando os pedaços É a antiga sede do trem, né Faz parte dela Foi vendida por uma escola E agora, né Tá sendo ocupado pela escola E alugado, eu acho Acabou virando uma Uma boate aí Vamos passar lá na frente Virou uma boate, né Eles mantiveram a fachada dela, né Que é o principal Eu não lembro se Eu não lembro se a fachada é a mesma Se mudou Se alguém sabe aí Eu acho que mudou alguma coisa Ou não Eu vou parar bem na frente Pra filmar direitinho E aí, ó Sai de aí Tá? Tá vençando Aqui Olha aí, galera Sai do trem Sai do trem Tá bom? Quem sabe se mudou Se continua alguma coisa Eu me falo Galera, aí Eu ainda tenho mais ali A Praça da Floriana Que eu já filmei antes Tem um vídeo no canal Não vou filmar Agora eu vou procurar Aqui outros pontos Umas casinhas Que tem que são bem antigas Aqui De madeira ainda Vou filmar pra vocês Aí vai vir um take Dessas casinhas Deixa eu passar Olha aí, galera As casinhas do bairro do trem Interessante, né? Olha uma floresta Beio de plantas Olha aqui Aqui dá pra ter uma noção Como o bairro é um bairro mais familiar Mais resistencial Mais pacato Eu particularmente Listo Essa casinha Eu vim aqui Pra filmar essa casinha Infelizmente Dá pra ver Que ela já tá Em processo De desmanche Provavelmente Daqui a poucos dias Ela vai embora Eu queria ter Esse registro Essa é Realmente Uma casa Que passou Pelo processo De mudança Do bairro Infelizmente A jornada dela Acabou Eu vou dar mais uma volta Aqui Olha aí A galera Tomando uma gelada Essas ruas aqui Infelizmente Se eu pudesse Eu passava em todas Uma por uma Vocês iam ver Que praticamente Todas as ruas São iguais As casas São iguais As pessoas Estão pela frente Hoje Porque tá chovendo Não choveu muito E tal Mas dá pra você Ver as pessoas Sentando aqui A gente vai ter Um mar Cheio de cantinho Cheio de coisa Né Agora eu vou filmar A escola Lá É a De Amar Maia Uma escola também Muito antiga Aqui Vou chegar lá Tá Dá uma pausa E a gente já volta Nela Galera Essa parte de baixo Aí já mudou Mas a parte de cima É a mesma Muitos anos De madeira E aqui Olha Do lado O outro prédio Que é antigo Tá aí Muito tempo Que é o grupo De escoteiro Sede dos escoteiros Eu vendo Esse prédio azul Aqui Não sei se vocês vão filmar No lado da rua É aqui Vamos aqui Agora Comigo aí Dá uma pausa aí É tudo pertinho Olha aí galera Praça Floriano Peixoto Eu já nem sei Se a Floriano Peixoto Não faz parte Com o trem Mas fica aí Tá registrado Aí também Já tem um vídeo Só sobre a praça Bairro do Sempre Já tem um vídeo Só sobre a praça Mas Fica registrado Aí Olha aí galera Esse cruzamento Aqui Aqui galera Era uma loja De departamento Esse prédio Onde está agora Previdência Social Era uma loja Não acreditar Era aqui Que era acreditar Essa loteria Eu acho que Sempre que foi aí Desde quando Eu me lembro De Macapá Essa loteria Sempre que esteve aí E nós Eu tava me esquecendo Galera A gente vai Acho que Num ponto Principal Daqui Num dos pontos Principais Daqui Do bairro do trem Tá Vou dar uma pausa Aí Senão vai ficar Muito longo Pra que eu parado No semáfora Olha aí galera Aqui olha O bairro Do bairro Bairro Clube do bairro A banda Passa bem aqui A gente foi esse clube E a sorveteria Galera Santa Helena Olha só Isso é nostalgia Galera Sorveteria Santa Helena Vou dar uma volta Aqui Tá Peraí que Vou dar uma volta Tá bem Esse pode Não pode Não pode Não pode Enferradar 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 Olha aqui a sorveteria Santa Helena Já tomei um sorvetinho Aí na cadeira De madeira Agora tá chique Tudo de vidro Tudo bacana Olha aí Se você procurar Tem muita história Aí sobre o interior Santa Helena Ela era só um andar Depois foi construído Um andar superior Tem muita história Amigo Muito bacana Essa região aqui Ela Já pesquisei algumas coisas E achei super interessante Muita coisa boa Vamos lá Continuar Mas aqui A frente Galera Fica O O O SESI Né O SESI De fundos Aqui Com a escola Santina de Olho Essa aqui Teoricamente É a frente É a frente do SESI Né Todo mundo Pegaram o SESI Lá para o outro lado Mas a frente É aqui Aqui é a entrada Do SESI Não sei se foi Passou Né É uma entrada Não é rua E aqui é a rua Do SESI Que está sendo filmada Aí vamos continuar Aí No semáforo Eu vou pausar É isso aí galera Vamos continuar Olha esse prédio Aqui ó Tá Há séculos Aproposados É a década De 90 Voltando aqui De novo Na terra Eu quero filmar Uma casinha Aqui Uma casa Uma outra Eu vou filmar Essa casa Vou mostrar pra vocês Uma casa de madeira Eu vou voltar Por uma outra Duazinha E mostrar O bairro O vinho Sob o bairro do trem Infelizmente Não tem como filmar Tudo Que eu gostaria Aqui a Santa Casa Até porque eu estou Viretindo Tem o franco Tem o riozinho Aí a casa Mas olha Dá pra ter uma noção Aqui Vamos lá Aqui ó Sete casinhas Tudo antigo Aqui Grandeiro Agora quando eu peito Tá tudo com placa de venda Isso aqui não está Na minha rua Não tem água Nessa casa aqui Tá Incrível De uma capaca Como era antigamente Isso é Casa de madeira Casa de madeira Entender assim É Nunca mais Não tem Não tem Só aqui E aqui A gente volta Pro início Da Doutor Silva E volta Eu vou entrar Em mais uma rua Aqui Vou dar uma pausa Olha aí galera É o seguinte Eu vou usar Essa rua Aqui Como um exemplo De rua Aqui do bairro São várias E eu vou usar Como é Não vou dar o nome Da rua Não é nada Porque Eu estou falando A casa dos outros Mas olha aí Esse casinho Olha isso aqui Com as cadeirinhas Tudo na frente Ó Que anelinha antiga Esse aqui Olha essa Aqui na frente Essa aqui É Minha casa Interessante De madeira Minha casa Era de madeira Até uns Dois anos Atrás Também Antigo Tava com podre Tinha que fazer Olha aí Boa tranquila Boa tranquila Pouco movimento É isso aí Olha Foi encerrado Com essa última Casinha mista Essa aqui Olha Toda uma ajotada É difícil ver uma casa assim Toda uma ajotada Olha essa rua Toda de madeira Bandolinho Muito difícil ver isso Bandola de madeira Cara Olha Se a pessoa Que é dona da casa Estiver vendo Eu filmando Me peça desculpa Eu estou filmando Pra ter essa Pra ter essa saudade Aí Então é isso aí É O vídeo Foi um vídeo Bem Eu queria fazer Esse vídeo Há muito tempo Pensei em milhares De formas De fazer ele A forma Que eu fiz Foi essa Pra mim Está bom Gostei E espero que você Goste do vídeo Não tem como Eu filmar Um bairro Ah Vou filmar esse bairro Não tem como Eu ir por rua Por rua Não tem essa Não tem condições De fazer isso Então o que eu filmo São os pedaços Espero que você tenha Gostado do vídeo Não se esqueça De se inscrever No canal Comenta aí Faz aí Proposta de vídeo Que eu devo filmar E até o próximo vídeo Tchau